Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui para fazer uma chamada para você. Você que está interessado em trabalhar com vendas de imóveis no Japão, nós da Yamada Fudosan estamos contratando corretores ou consultores para toda a região de Tokai. E não só Tokai, a gente também está querendo contratar para a região de Yamanashi, também de Ibaraki e da região de Guma. O porquê? A gente pretende estender os nossos serviços por todo o Japão. Esse é o primeiro passo para você também que quer trabalhar com a parte de vendas imobiliárias aqui no Japão. A Yamada Fudosan tem um conceito novo em atendimento, principalmente para a comunidade estrangeira e buscando corretores qualificados para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade realmente. E você que quer fazer parte da nossa equipe, entre em contato pelo telefone que vai estar na descrição ou então mande o seu currículo para o nosso e-mail. E a Yamada Fudosan te espera para oferecer um serviço de qualidade e atendimento no setor imobiliário no Japão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí